A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A cada capítulo, uma nova aventura. O que o dia reserva para nossos personagens na Floresta Amazônica? É, mesmo que estás bem a fada, remete contra a mordida de cobra. Li muito, assisti demonstrações, porque eu sempre tive verdadeiro pavor de cobras, aranhas, escorpiões, lacraias, tudo que tem veneno. E mesmo assim veio se meter nessas matas. Estava viajando sem destino certo. E tu sabes que eu pretendia viver aqui, mas não morrer aqui. Na vinda para cá, tomei uma decisão. Vai nos deixar, não é isso? Ah, peraí, não me diga que vai desistir, Luiz. Não, claro que não. E vai perder o medo de bispeçonhento, não é mesmo? Isso é difícil de conseguir, mas terei que aprender a viver com o meu medo. Só quero é me prevenir. Prevenir como? Beto, se tu me ajudares na primeira vez que fores a uma cidade, permita que eu vá contigo. O queijo vai percurar emprego na cidade? Não, não, não. Eu vou comprar um par de botas. E acho que todos que vivem aqui deviam fazer o mesmo. Que andarem assim, de calças cortadas, com bermudas, de alpargatas, é. Elas escassem muito, não é? Ai, minha nossa senhora. Sou rindo mesmo. Outra coisa que eu quero fazer. Comprar soros antiofíticos para terem meu tapiri. Oh, Luiz, e tu sabes aplicar injeção? Eu aprendi. Nas minhas andanças, certa vez, eu cheguei num lugarejo de São Paulo. Lá existia uma farmácia que era de um prático. Ele estava velho e falou que precisava de um ajudante. Então eu me ofereci. Tu trabalhou em farmácia? Trabalhei. Quanto tempo ficaste lá, hein? É, pouco mais de seis meses. O velho dono da farmácia perdeu completamente a vista e vendeu a botica. Quem comprou foi uma moça recém-formada em farmácia. Não foi com a minha cara e nem eu com a cara dela. Por isso eu me mandei. Tu não vais comprar soro antiofítico, não. Só comprarás o par de botas. E o soro, inclusive o antitetânico, eu arranjarei para ti. Eu lhe agradeceria, Beto. Não tens que me agradecer. Tu vais pagar tudo isso. Pagar? Bom, se agora mesmo dissesse que não precisaria comprar... Já vais entender. Lá prestarás um exame. E nem precisa fazer o curso, pelo que eu estou vendo, né? Prestar exame? Exame para quê? Para ser nomeado inspetor de saúde. Não, eu não quero ir para a cidade nem inspecionar coisa alguma. Eu quero ser de seringueiro. E será? Mas poderá ajudar os teus companheiros. Mas olha aqui, tu irás fazer um trabalho de voluntário, entende? Aqui precisamos de ajuda de toda sorte. Olha, nas pequenas cidades, os médicos não param. Existem prédios para hospitais sem médicos e sem enfermeira formada. Pode contar comigo, Beto? Oi, e agora, miudinho? Vamos voltar que eu quero continuar o trabalho. Não, não. Não irão voltar agora, não. Já é tarde. Vão almoçar comigo. Será que ele vai morrer de novo? Deixa de dizer, tolices, Isabel. O Beto me falou que não foi cobra venenosa. Será que a cobra pegou mesmo ele? Claro que sim. Eu vi as duas marcas vermelhas. Ele podia ter se furado com um espinho para fingir que foi mordido, né? Que loucura. Por que ele havia de fazer uma bobagem dessas? Era uma desculpa para vir ter aqui para me ver. Por que ele precisaria fazer uma tolice dessas se quisesse te ver? Das vezes eu penso que o meu pai pode ter proibido ele de me ver, de falar comigo. E por que o compadre Chico ia fazer isso? Porque mandaram ele sair da nossa casa. Mas ninguém mandou ele sair, Isabel. Ele não poderia ficar lá agora que já está curado. Até que seria legal, como naquela história que tu leu para eu escutar. Eu fazia igual a moça da fotonovela. Meu amor, está em riba de tudo. Acima de tudo, Isabel. Não é a mesma coisa? Não, não é não. Há diferença entre acima e em cima. Eu sei que eu sou burra mesmo. Não, querida. Tu és inteligente. Só que não estudou. Agora está estudando e vai progredir bastante. Será que algum dia eu posso ficar tão sabida como a Andréia? Ela esteve mais de dez anos num bom colégio. Teve todos os recursos para estudar. Como eu invejo ela. Ah, não precisa sentir inveja. É bem possível que ela esteja sentindo inveja de ti. De mim? É, sim. Coitada de eu. Tu tens a metade da idade dela. A Andréia, que tu achas que tem tudo, ela agradou meu filho com uma ternura imensa. Você sabe que ela deve ter sentido como a vida dela é vazia? Ela terá tido inveja de mim. Será? São palavras que Jesus disse há tanto tempo. Nenhum homem, por mais poderoso que seja, poderá aumentar um dedo em sua altura. Somos como Deus nos fez. Andréia não poderá voltar o tempo e ter novamente quinze anos. É. Esquece o Luiz. Pensa no Rafa, que aquele se nasceu para casar com uma jovem como tu. Se o Rafa tivesse ficado aqui e se esperasse, eu era bem capaz de gostar dele. Por onde será que anda aquele desgramado, hein? Ai, tem pouca gente hoje, hein, Pans? É quarta-feira, Esther. Dias da semana são sempre assim. É, além de ser uma plateia pequena, ainda é um público frio. Tira a vontade de trabalhar. Olha aí, ó, nada de trabalhar de má vontade. E como hoje é despedida, temos que caprichar, né? Hoje é despedida? É, sim. Eu não sabia. É, o comandante ainda estava em dúvida. Queria partir pela madrugada. Mas consegui que deixasse para as nove da manhã. Temos que desmontar essa barraca, embarcar todo o material. E os empregados estão cansados, né? Ih, o público parece que acordou. O que está acontecendo? É a Rosa. A Rosa tem progredido muito, Esther. É, não duvido que logo você a coloque como estrela da companhia, com o retrato nos programas e em tudo, né? Eu não vou fazer isso. Porque quando voltarmos a trabalhar normalmente, com o circo montado, nós vamos voltar a apresentar peças de teatro. Quanto ao retrato, nos cartazes, no programa... Que que é? Não me diga que você vai prestigiar essa calastrona. Quando estivermos numa cidade maior, podemos encontrar um outro circo. E ela poderá sair. Ah, que saia. Até hoje, trabalhamos muito bem sem ela. É, não foi até hoje, não, que ela já está com a gente há bastante tempo, Esther. Ah, de uma coisa eu quero te prevenir, Pancho. Se você der muito cartaz para essa maluca, quem deixa a companhia sou eu. Eu sei, Esther, eu sei. Agora teremos dias melhores, você verá. Dias melhores. Claro, claro. Você sabe prometer. Quando chegarmos em Manaus, vamos ficar sem saber para onde ir. Que nem secretário para fazer as praças que tu tens, mas... Eu já dei um toque no Rafa, como você sugeriu, Esther. Mas eu ainda estou meio na dúvida. Ah, não, não. Pelo amor de Deus, vai por mim, Pancho. O Rafa tem tudo para ser um bom secretário. Mas quando temos que meter uma conversa para pendurar uma dívida, é muito diferente. Ah, mas olha, Pancho, eu acredito no Rafa. Lembrei o nome dele porque você vai precisar de alguém que vá na frente. Em Manaus, eu posso contratar um rapaz mais desembaraçado que ele, ué. Hum, se, se, claro. Se tiver dinheiro para pagar, né? Você é teimosa e sempre consegue o que quer. A Rosa salvou o espetáculo, tá vendo? Agora será mais fácil continuar. Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem. Olá, minha gente. Boa tarde, Sr. Chico. Não veio ajudar ou fiscalizar nosso trabalho? É, eu tive vontade de ver como eu ia indo. E como já acabei o serviço de hoje, eu vim espiar. Pois pode espiar que não paga nada, ô. É, estão atrasados, hein? Faz uma semana e o tapiri ainda não está de pronto. É, o Luiz tem boa vontade, mas não tem prática, né? Além disso, quer tudo muito caprichado? O culpado é humildinho. Fala demais. É, então, ah, muito bonito. Então o culpado sou eu. Eu gosto mesmo de falar, mas trabalho, João. Seu Chico, o humildinho começa a falar e vai despejando mentiras. Quando ele mente, sente-se envergonhado e fecha os olhos para não ver a cara de quem está escutando. E de olhos fechados não pode trabalhar, né? É isso mesmo, humildinho. Ah, que nada, Chico. O miserável é que não acredita no que estou contando. Imagina, seu Chico, que ele me falou que certa vez topou com uma jararaca de mais de dois metros de comprimento. Bom, Luiz, bom, a jararaca do sul é grande mesmo. Pode ser. Mas ele falou que essa que ele topou era finhote. Peraí, peraí, invenção dele. Ele é que nem que pra danar. Imagina, estava me contando que no mar tem um peixe que nada de pé. E tem o hipocampo, que o povo chama de cavalo marinho. É, existe sim. Isso eu já vi. Bom, tá, tá, aqui existe, tá certo, vamos lá. Mas, mas vim com história que é o macho que carrega os ovos. Ah, essa não. Um macho dando cria. Ah, tem cabimento uma coisa dessas? É verdade, humildinho. Tá, tá certo. Vou acreditar, muito bem. Mas também tu tem que acreditar no que eu falei. Falou num peixe de três metros de comprimento que cria pelo. Não, também tem o Peraíba. Ah, tá aí, pronto. Eu acredito que exista, mas não acredito que engulam o homem, né? Ah, não acredita, não acredita. Mas quer que eu acredite que tem tubarão no Rio Amazonas? Tu viu, Luiz? Não, senhor, mas os jornais noticiaram, né? Tá vendo, Chico? Olha só, coitadinho. Ele acredita em jornal. O que aconteceu, Beto? Que tu vem tão zangado. Marcelino. Uma das filhas dele veio me chamar que o pai tava fazendo desordem. A menina tava assustada e chorava muito, sabe? Tu vais até o tapiri dele? Já fui. Bom, era verdade ou exagero da menina? Era verdade. O ordinário bebeu muito e estava assurrando a mulher e os filhos. Eu mandei que ele parasse e me respondeu de maus modos, dizendo que eu não tinha que meter na vida dele. Isso é valentia de bêbado. Ah, o pior é que ele veio pra cima de mim. Eu tive que lhe dar uns trompassos, sabe? Um machucaste o infeliz? Não, dei umas taponas, mas bêbado como estava, rolou pela escada se escarrapachando de barro. A mulher e o filho mais velho levaram o caboclo pra dentro e eu recomendei que desse café forte sem açúcar. Ah, bem, bem. Agora passou. Não pensa mais nisso, não. Quando estavam levando o sujeito pro tapiri, ele me fez ameaça. Disse que vai me dar um tiro. Ô, Beto, nesse caso precisas ter cuidado. Bobagem. Quando passar a bebedeira, eu vou lhe falar a sério. E se ele... Veja, Beto. O Marcelino vem trocando as pernas e traz a espingarda. Vá para o fundo e leva a Isabel contigo. Eu resolvo isto. A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Para o fundo e leva a Isabel contigo. E se ele... Tchau, tchau.